Yeah, no orgulho é um test, mano agora quero seis Sei que tudo pode voltar, mas juro que nunca volto com a minha ex Já tô no estúdio pra não tá parado, yeah, essa é minha vibe Não podes tirar de mim, tá despausado no beco do gueto No topo tá cheio de jean, óculos escuro mas não tô fumado Tô na quebrada, tô sempre focado, pode ser o seu nigga Mais da vida do mundo, mas nunca serei derrotado Pusse nigga me invejando, sempre o melhor desse mamu Tô sempre no modo voo, nem aí pra quem jogou Nesse mamu tô mais prático, vá quebrar baby que me excitou Digo na bitch que não curto nada do jeito que fala comigo Todos de perto viemos com tudo, vamos invadir teu cubigo Ando na roda mais difícil dessa live Acelerando tipo um Porsche nessa roda Quando tô no estúdio bem focado com meu ron Não peço muito que este apenas já é todo Reinas falando mas é tudo um absurdo Absurdo, eu acho um absurdo É tanto bem agora já tô fardo Era pra um infarto Deixo no estúdio em frente ao mic Brincadeiras, meto a partir Pus na party com meus niggas Enche o copo com o martini Ando na roda mais difícil dessa live Acelerando tipo um Porsche nessa roda Quando tô no estúdio bem focado com meu ron Não peço muito que este apenas já é todo Reinas falando mas é tudo um absurdo Absurdo, eu acho um absurdo É tanto mais difícil dessa live Acelerando tipo um Porsche nessa roda Quando tô no estúdio bem focado com meu ron Não peço muito que este apenas já é todo Reinas falando mas é tudo um absurdo Absurdo, eu acho um absurdo Obrigado.